50 gramas no cordão, eu tô tirando onda De meia a meia nos prazeres, tô fazendo a ronda Mas o Giló já passou a visão Se tenta vir, vai escutar o rajadão Da comissão tá o Tizinho e o VT de AR Eles tenta no bairro, o pessoal vai cantar E a vida é uma linha treinada Feita pra ficar sem feita, filha da foda Vou botar a cara na reta que vai ficar pegado Do abudo 40 de luneta eu te instalo Outro patamar A tropa do Giló é preparada E pra mineira nós vai avançar Tá dois nos prazer Nunca foi diferente, aqui é nóis Os cria bota bala pra comer Outro patamar A tropa do Giló é preparada E pra mineira nós vai avançar Tá dois nos prazer Nunca foi diferente, aqui é nóis Os cria bota bala pra comer Outro patamar A tropa do Giló é preparada E pra mineira nós vai avançar Tá dois nos prazer Nunca foi diferente, aqui é nóis Os cria bota bala pra comer Os cria bota bala pra comer Os cria bota bala pra comer O 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 cria bota bala pra comer Conjuntina Calvin Klein Pode escolher quem é que mata a sua vontade Pode escolher quem é que mata a sua vontade Que é ós de bigode infinim Os cria bota bala pra comer Os cria bota bala pra comer Em entrevista exclusiva Um dos chefes do tráfico de drogas da região Diz que não vai deixar os morros Qual o motivo da polícia ocupar a região Ninguém vai matar trabalhador Ninguém vai roubar material aqui Que é nóis mesmo aqui faz a obra na favela Com necessidade de botar a polícia aqui dentro Não estão querendo usar obra de abescópio Pra querer acabar com o tráfico Coisa que é quase impossível nesse mundo Tem que se a polícia entrar de alguma maneira Pra dar início a essas obras A bala vai comer Vai morrer polícia Vai morrer bandido E o crime não vai parar Porque se sair nóis vai entrar outra E a bala vai comer do mesmo jeito Passou na televisão Os governantes revoltados Dando ordem pros polícia Vim aqui com a Bacuda Puta que pariu Na arte do proibidão Só com essa coisa Se vinha vai ganhar a bala E o crime aqui no rio Peito pra ficar sem peito Filha da puta É tropa nem pensar nisso Nós só pensa em progredir Aprendendo com os mais velhos Ensinando os novin Dia a dia Nós na luta É a gestão inteligente Vá por traficar certinho Presta certo pro gerente Os morados ama nós Porque nós é de ajudar Os polícia quando lombra Só vem pra esculachar Entra nas casas dos outros Não quer nem saber de nada Até quem não é envolvido Ganha só tapa na cara Por isso nós é assim Louco, louco e revoltado Vai chegar perto do mano É pra amar de ser soldado Que a ordem do momento É essa aqui que eu vou falar Que se ver bandido armado É pra dar tiro pra matar Mas eles tão se esquecendo Que nós ganha ordem também E a ordem do paisão É vazia os pentão de sangue E nunca foi diferente Essa é a lei da favela Nós sofria covardia Mas jamais promete Que a caô vai ter Que a caô vai ter Só tá pensando em matar normas Nós que vai matar vocês Que a caô vai ter Que a caô vai ter Só tá pensando em matar normas Nós que vai matar vocês Que a K.O. vai ter, que a K.O. vai ter Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês Que a K.O. vai ter, que a K.O. vai ter Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês Por isso você vai ver agora a reportagem completa desse dia de guerra Dessa manhã de guerra na Zona Norte Preste atenção que na reportagem tem mais imagens, imagens impressionantes Que mostram esse confronto entre milicianos e traficantes Que disputam o controle de comunidades ali de Santa Rosa A K.O. vai ter, que a K.O. vai ter Puta que pariu, na arte do proibidão, só conheço dois E aqui não adianta embaixo, ele vai ficar sem deuda, filha da p*** E a chave tá pra em cara, e a chave tá pra em cara É a tropa do rosto, o moleque é pica É a tropa do anta, o moleque é pica Então, brota, e o criado fica então, brota A tropa do anta, a tropa do anta Eu sou teu som da voz, o ontariz é nóis Eu sou teu som da voz, o ontariz é nóis A partida de herói, a partida de herói A partida de herói, a partida de herói Cês sabem o que é o CV, né, meu irmão? Cês tão conscientes do que é o CV O CV é o CV, meu irmão, tá bom? Tá bom, velho, porra, eu aí, chega outro, morre outro, morre outro, morre outro, chega outro Cês corra, não para mais não, meu irmão Isso é um comando vermelho, meu irmão Hoje eu tô à toa aqui de boa Com os amigos da Itália A onda do beck e do lança Dá o toque, vai no rádio Nóis já deu um papo Meló fica ligado, sou da Vicar Ouvir nele se pôs e no fone de ouvido Cria de favela Da comunidade é nóis que tá Engano se eu achar que Lana é envolvido Terceiro, não bota cara se não vai entrar na bala Nóis tá de Glock, fuzil e muita gana Abraço pra gente, não tá, gente, não tá, gente É nóis, que tá, tá, gente, vai entrar na bala Vai, 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 vai entrar na bala Vai, 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 vai entrar na bala Na primeira barricada Na primeira, na primeira, na primeira, na barricada Na primeira, na primeira, na primeira, na barricada Põe no batom é fabricar de pico E se tentar cê vai ficar fudido O fuzil do Zulu cuspiu no fogo Doido pra pular lá na chacria de novo E se tentar cê vai tomar só rajada Pia que a tropa não tem bala contada Meia dor do funkeiro é barulhento Ele se abotou o cu e depois sai o poema 23 é o terror da praça cica Tá com 30 com aca de madeira De parafal botando pra foder Terror dos milícia é o meu mano PT Aqui no batom só me anó piscico Se tentar com maçã cê vai ficar fudido O GTA portando seu G3 21 tá de AR doido pra matar vocês Tô a meta de bala desde menorzinho Valeu jogador, valeu mano Jorginho Aqui no batom falo pra vocês Tacando de 1 em 1 é 8, 10 e 16 A nossa meta é pular na chacria De vermelha aquela porra todo dia Vamos cumprir a ordem do chefão Vamos tomar a chacria a pedido do paisão Eu quero ver cês tenta no batom Botou bigode os menor acertou Nós tem AK Meia otg3 Melícia se brotar Nós vai matar vocês Eu quero ver cês tenta no batom Botou bigode os menor acertou Nós tem AK Meia otg3 Melícia se brotar Nós vai matar vocês Eu quero ver cês tenta no batom Botou bigode os menor acertou Nós tem AK Meia otg3 Melícia se brotar Nós vai matar vocês 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 É a tropa do 48 porra Tropa do 48, tropa do 48 Puta aqui pra mim no resto, proibidão só conheço meu E a vida é o 48 Tudo cercado do vermelho E se tentar tu vai se complicar Tropa do 48, tropa do 48 Com certeza os amignotão Com certeza os amigutão É muita bala nesses cara lá Um recadinho pra quem quer pular Tropa do 48 vai serimiado no meu Trapa do 5 vai serimiado no meu Cibuleiro, maquinado, metrajado, sinal ele é pego Tá quarenta e oito, mas tá pesado Hoje eu botei o meiador no óleo O meu G3 e o meu AK E tinha os cana vindo quarenta e oito Pra acabar com o barco, pra acabar com o barco Hoje eu botei o meiador no óleo O meu G3 e o meu AK E tinha os cana vindo quarenta e oito Pra acabar com o barco, pra acabar com o barco Qu bitei a tar Hoje eu botei o meiador no óleo O meu G3 e o meu AK E tinha os cana vindo quarenta e oito Pra acabar com o barco, pra acabar com o barco Here amway com o barco, pra acabar com o barco Tudo cercado no vermelho E se tentado vai se complicar, é o bonde do que ele lê Com certeza os amigos tá, é muita bala nesses caras lá Um recadinho pra quem quer pular, vai ser rasgado no meu ódio Dona, dona de vermelho, RL até o fim Dona, 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 dona de vermelho, RL até o fim Dona, dona de vermelho, RL até o fim O incrível do olho, o moleque do leu, maquinado, metrajado, sinal e lembrando Tá quarenta e oito, mas não é o quarenta e oito, óbvio do chefe é dezembro Hoje eu botei o meia dor no óleo, o meu G3 e o meu AK E se os cana vindo quarenta e oito, pra acabar com bate a bala vai ficar Hoje eu botei o meia dor no óleo, o meu G3 e o meu AK E se os cana vindo quarenta e oito, pra acabar com bate a bala vai ficar Trapado 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 No himalaia Nós tá pesado, ordem dos, é pra ir tomar vigário No Himalaia, nós tá pesado, ordem dos, é pra ir tomar vigário Os alemão saiu correndo, quando viu o tropa do Ima Avisar lá que o Himalaia tá, tudo cercado no vermelho E se tentar tu vai se complicar, o agente é guerrilheiro Ódio, com certeza o Flamengo tá, é muita bala nesses ADA Um recadinho pra quem quer pular, vai ser rasgado no meota Trinta, 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 trinta Já chegou no Himalaia, a famosa ponto No Himalaia, nós tá pesado, ordem dos, pra ir tomar vigário No Himalaia, nós tá pesado, ordem dos, é pra ir tomar vigário Tropado, 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 tropado No Himalaia, nós tá pesado, ordem dos, é pra ir tomar vigário No Himalaia, nós tá pesado, ordem dos, é pra ir tomar vigário Tropado, 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 tropado Os alemão saiu correndo, quando viu tropa do Ima Os alemão saiu correndo, quando viu tropa do Ima Avisa lá que Himalaia tá, tudo cercado no vermelho E se tentar tu vai se complicar, o agente é guerrilheiro Ódio, ódio, com certeza o Flamengo tá É muita bala nesses ADR Um recadinho pra quem quer pular Vai ser rasgado no meota Trinta, 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 trinta Já chegou no Himalaia, a famosa ponto Trinta, 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 trinta Já chegou no Himalaia, a famosa ponto No Himalaia, nós tá pesado Ódio, pra ir tomar vigário No Himalaia, nós tá pesado Ódio, pra ir tomar vigário E agora vamos falar do terror no Morro do Juramento em Vicente de Carvalho A comunidade viveu momentos de guerra Novas cenas de guerra entre traficantes rivais Nas últimas horas A troca de tiros entre cerca de 100 bandidos fortemente armados Começou na tarde de ontem e varou a madrugada Eu tô de rola no jura dentro de uma captiva Com os bicos destravados Isso é vida bandida Nós aqui é tipo falcão Só arrasante e violento Essa é a troca do bazuca Que só age no talento Pra não ferir inocente Morador e trabalhador Por favor não sai de casa Porque a guerra começou Sem ter hora pra acabar Agimos na estratégia Já tá tudo palmeado Entre becos e vielas O Senhor é meu pastor Nele tudo eu posso É melhor você já lá já dominar o território Ele não acreditou O trem, bala e em bigô Dominou até tudo dois Vermelho Ele não acreditou O trem, bala e em bigô Dominou até tudo dois Vermelho Eu tô de rola no jura dentro de uma captiva Com os bicos destravados Isso é vida bandida Nós aqui é tipo falcão Só arrasante e violento Essa é a troca do bazuca Que só age no talento Pra não ferir inocente Morador e trabalhador Por favor não sai de casa Porque a guerra começou Sem ter hora pra acabar Agimos na estratégia Já tá tudo palmeado Entre becos e vielas O Senhor é meu pastor Nele tudo eu posso É melhor você já lá já dominar o território Ele não acreditou O trem, bala e em bigô Dominou até tudo dois Vermelho Ele não acreditou O trem, bala e em bigô Dominou até tudo dois Vermelho Ele não acreditou Tá pro trem, bala e em bigô Dominou até tudo dois Vermelho Ele não acreditou Tá pro trem, bala e em bigô Dominou até tudo dois Vermelho Pode avisar que não adianta Tenta aí se encerrar vai passar mal Mas tudo verá Oh, 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 oh O sangue é revelou Oh, 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 oh O sangue é revelou Oh, 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 oh Eu tô de rolê no jura dentro de uma captiva Corro os bico destravado Isso é vida bandida Nós aqui é tipo falcão Só arrasante e violento Essa é a troca do bazuca Que só age no talento Pra não ferir inocente Morador e trabalhador Por favor não sai de casa Porque a guerra começou Sem ter hora pra acabar Agimos na estratégia Já tá tudo palmeado Entre becos e vielas O senhor é meu pastor Nele tudo eu posso É melhor você já lá já dominar Mutei só Ele não acreditou Pro trem, barra e em bigô Dominou até tudo dois Vermelho Ele não acreditou Pro trem, barra e em bigô Dominou até tudo dois Vermelho Eu tô de rolê no jura dentro de uma captiva Corro os bico destravado Isso é vida bandida Nós aqui é tipo falcão Só arrasante e violento Essa é a troca do bazuca Que só age no talento Pra não ferir inocente Morador e trabalhador Por favor não sai de casa Porque a guerra começou Sem ter hora pra acabar Agimos na estratégia Já tá tudo palmeado Entre becos e vielas O senhor é meu pastor Nele tudo eu posso É melhor você já lá já dominamos o território Ele não acreditou Pro trem, barra e em bigô Dominou até tudo dois Vermelho Ele não acreditou Pro trem, barra e em bigô Dominou até tudo dois Vermelho Ele não acreditou Pro trem, barra e em bigô Dominou até tudo dois Vermelho Ele não acreditou Pro trem, barra e em bigô Dominou até tudo dois Vermelho Pode avisar que não adianta Tenta e se lembrar vai passar mal Vai tudo vermelhar E nessa história toda o crime não vai parar Sem pedir a rei o qual a mãe que vai chorar Pode avisar que não adianta Tenta e se lembrar vai passar mal Vai tudo vermelhar Oh 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 Esse é o famoso AR da R Esse é o famoso AR da R Jureque não para o BR não Tip, 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 meia do Ouve aí o pochete, filha da puta DCP é o caralho Jureque da bolada É bala na alma, é bala na pedira É bala na alma, é bala na pedira Quando o Pavarotti cantou Os alemão ficou surdo Quem gargariu a cara foi o PQD maluco DCP é o caralho DCP é o caralho O PQD maluco DCP é o caralho DCP é o caralho O PQD maluco O PQD maluco Bota a cara no PQD E fica de cara com o PQD O pqdD É muito recubir É muito recubir O PQD O PqD O PQD Gente K V Betty T. 2x 3x 4x 4x 1x Pesada a vida Os cana tenta entrar no 15 todo dia Mas se complica Bate de frente com cria Escuta trinta Eles borra porque só tem cria Faz troia no morro e tenta jogar papim Mas tá ligado se tenta tomar rajada Passa nem da barricada que aquilo 15 é assim Vai tenta, vai tenta, vai tenta Outra vez, vem tentando Outra vez, o bebê e o pedrão Acerta vocês, é o bebê e o piratão Acerta, acerta vocês, vai tentando Outra vez, vem tentando Outra vez, uma sensação e uma orelhinha Acerta vocês, o galãozinho e o feminense Acerta vocês, o lindinho e o feijão Acerta vocês, o zoião e o da uca Acerta vocês, da mana e o vanudim Acerta, acerta vocês, vai tentando Outra vez, vem tentando Outra vez, troca do pai do trinta e um Acerta, acerta vocês Troca do pai do trinta e um Acerta, acerta vocês Com o azul tu passa mal Alemão tenta tu cair Com o azul tu passa mal Alemão tenta tu cair Essa é a quadrilha do G É a tropa do pai Essa é a quadrilha do G É a tropa do pai Já vou logo te avisando Que o PPG tá pesado Já vou logo te avisando Que o PPG tá pesado Jô e Tintin é a tropa do Robin Jô e Tintin é a tropa do Robin E se quiser pode tentar Alemão nós tá te vendo Se quiser pode tentar Polícia nós tá te vendo Vai te acertar com o rosto do Flamengo Se quiser pode tentar Alemão nós tá te vendo Se quiser pode tentar Polícia nós tá te vendo Vai te acertar com o rosto do Flamengo Vai, 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 vai 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 PPG Vai 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 Tropa do pai que tá é Vai 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 PPG Vai 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 Tropa do pai que tá é Esse aqui é PPG, é tropa do pai O link é do Robb Aqui não é o óbito de pai Na bola é infinita Ouvir o raio de longe Alemão pega a fé Eu não tenho erro nenhum Essa porra de um PP O PP é treinamento pra tropa da PPG Ah 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 O PR mandou avisar Bebe sangue, mandou dizer Em breve, breve lá na feira Vai virar cv O Bigu mandou avisar O Dedeu mandou dizer Em breve, breve lá na alma Vai virar cv Silvio Santos vindo aí Mano Bozó tá vindo aí É bala na rua da feira É bala na dita Só vai tomar porra toda, porra Um tarará Vamo acabar com os TC Um tarará Vamo acabar com os TC Um tarará Vamo acabar com os TC Um tarará Vamo acabar Quando o Pavarotti cantou Os alemão ficou surdo Quem gargalhou a cá Foi o guguzinho maluco Ca da, caô, ca Tua, caô, 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 caô T driven, mandou avisar Jagaré mandou dizer Em breve, breve no capote, vai vir a CV Bala fina mandou avisar, meu mundo mandou dizer Em breve, breve a boa vista, vai vir a CV Em breve, breve no palácio, vai vir a CV Em breve, breve a coronel, vai vir a CV Mulher aqui não brinca, geral já tá na pista Se toca, ponto tenta, que a bala Pelo já tão pesado, vamos reformar o palácio É um crime organizado, muita bala porra Pega tá boladão, formar a união Corrugem o escadão, carimão não tenta não Bichote deu refouço, PR quebra osso Tá rola a guerra de novo, os carimão passam do povo Cê vó joga a granada, tá rajada O sumi cagou na poeta, a roupa é lamada Pode armar os bondes, ninguém já te bodeira O tambor do escadão, vai formar onda feira Tá rola o meu fuzil de estravar Sai da frente e lá vem bala Quando tiver não vou matizar Sai da frente e lá vem bala Fala nos basilão, fala nos alemão Tô pesadão, boladão Aperta a temporada, caça os adeus Aperta a temporada, tarara Aperta a temporada, caça os adeus Aperta a temporada, tarara Vamos acabar com os tecidos, tarara Vamos acabar com os tecidos, tarara Vamos acabar com os tecidos, tarara Vamos acabar, vamos acabar com os tecidos O PR mandou avisar, bebe sangue, mandou dizer Em breve, breve lá na feira vai vir a ser O Pico mandou avisar, o Dedéu mandou dizer Em breve, breve lá na alma vai vir a ser Silvio Santos vindo aí Mano Pozota vindo aí É bala na rua da feira, é bala na dita Mas vai tomar porra toda, porra Quando o Pavarotti cantou, os alemão ficou surdo Quem gargalhou a cá, foi o Gucuzinho maluco Quem gargalhou a cá, foi o Gucuzinho maluco Evelha 3 Margarina mandou avisar, e o Jagaré mandou dizer Em breve, breve no capote, vai vir a ser Ves bala fina mandou avisar, Ributu mandou dizer Em breve, breve a Doha Vista vai vir a ser Feio. Em breve, breve no palácio, vai vir a ser Em breve, breve a coronel, vai vir a ser Mulher aqui não brinca, geral já tá na pista Se toca ponto trinta, que é a bala Pelo já tão pesado, vamos reformar o palácio É um rio organizado, muita bala porra Pelo já tá boladão, vamos na união Coruja e o escadão, alemão não tenta não Piscote deu reforço, PR quebra osso Vai rolar a guerra de novo, os caras não passam do povo Lemão joga a granada, saca a rajada O zumbi cagou na poeta, a roupa é lamada Pode amar o de longe, ninguém já te bodeira O seu bonde do escadão, vai tomar onda fita Tá no meu fuzil de estravar Sai da frente, que lá vai falar Quando tiver, não vou machucar Sai da frente, que lá vai falar Fala nos Brasilão, fala nos Alemão É um pesadão, boladão Aperta a temporada pra caçar os adeus Aperta a temporada Aperta a temporada pra caçar os adeus Aperta a temporada Vamo acabar com os T-C Vamo acabar com os T-C A A A A A, A A A A кожa A A A A A Aavisa pro Pochete A A A A A A A A morar Fica 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 Ela sai da alma Ela estácjoni Tá querendo fudo com a tropa do Anárias Nove em a gama Services Os Alemão tem medo Siker Siker Essa é a tropa do Fred Essa é a tropa do Fred Essa é a tropa do Fred Isso Effect As novinha gama, os alemão tem nego Essa é a tropa do fete, essa é a tropa do fete É só moleque bom de nego Toma, toma do vermelho, RL até o fim Toma, toma do vermelho, RL até o fim Toma, toma do vermelho, RL até o fim É vermelhão, desde pequenininho Vai da frente alemão, que o bonde vai dançar Vai da frente alemão, que o bonde vai dançar B automa, bem melhão na vez Diretoria do crime, 157 do assalto Mas se tentar, tentar, não jogar pro alto Esse é o meu proceder, escuta o que eu vou falar Esse é o meu proceder, escuta o que eu vou falar Ah, 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 uma vai ver melhor Ah, fica, fica, fica Faz um sinal do tudo dois, quem não rende pra ninguém Se os alemão quer caô, bota pra ver quem é quem Faz um sinal do tudo dois, quem não rende pra ninguém Se os alemão quer caô, bota pra ver quem é quem O P morrer vai trafica 100% Ponte, ponte RL 10, 10, 10 1000$ Se liga seus 3 Cui-a-de-a Avisa pro puxete Que nós vamos pular na alma Aqui na lastre, um badia A alma vai ver melhor A intra, EPA, EPA Elas sai da alma Elas, elas sai da alma Ta, ta, ta Querendo fudor com a tropa do Anais As novinha gama, os alemão tem medo Essa é a tropa do Fred É só moleque bom de dedo As novinha gama, os alemão tem medo Essa é a tropa do Fred É só moleque bom de dedo Tomado, tomado vermelho, RL até o fim Tomado, tomado vermelho, RL até o fim É vermelhão, desde pequenininho Vai da frente, alemão, que o bonde vai passar Vai da frente, alemão, que o bonde vai passar Vermelhão, na vez Vermelhão, na vez Diretoria do crime, o 5-7 tá salto Mas se tenta, 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 joga pro alto Esse é o meu proceder, escuta o que eu vou falar Esse é o meu proceder, escuta o que eu vou falar Ah, 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 uma boa vermelha Ah, 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 uma boa vermelha Faz um sinal do tudo dois, quem não rende pra ninguém Se os alemão quer caô, grota pra ver quem é quem Faz um sinal do tudo dois, quem não rende pra ninguém Se os alemão quer caô, grota pra ver quem é quem